Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Ronaldo e estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal trazendo pra vocês lançamento aqui hoje, modzão brabo aqui manos do Fernando Gamer me enviou esse mod pra me tá testando e trazendo esse vídeo maravilhoso aqui pra vocês mas antes, bora deixar aquele likezão aí pra fortalecer o Ronaldão se inscrever aqui no canal caso não for inscrito pra você que já é inscrito, meu querido, um forte abraço pra todos vocês e tá fazendo frio pra caralho aqui hoje, galera tô com duas blusas, mano, cê tá doido, hein? ó, Mercedão 1720, caçamba, tá com os movimentos na caçamba lindo demais aí dá pra ver até o eixo, hein? igualzinho aquele outro mod que eu trouxe pra vocês, ó bora dar uma configurada nesse 1720, top de linha Fernando Gamer sempre arrasando aí nos mods e olha a qualidade disso aqui, meu querido olha só, galera quando cê coloca dentro do jogo aqui que cê viu o mod, ó olha a textura do caminhão, mano as rodas, né? back de rodas aqui do nosso amigo Fernando Gamer também aqui na parte da cabine, ó nós temos esse caminhão aqui normal e aqui você tem ele com animação na caçamba que é aquela caçamba que vai levantar e descer e eu vou mostrar isso aqui pra vocês, beleza? olha só, aqui nós temos chassi da caçamba com animação motorzão aqui, ó nós temos diretão tem aqui um camins, tem um original 200 cavalos tem aqui um 200 cavalos diretão e tem outro aqui embaixo, ó diretão SCS, mano, olha só são várias configurações, tá? todos com 200 cavalos, tá, galera? bem bacana, mano eu vou colocar diretão aqui do Fernando, ó 1720 diretão você pode testar aí depois todas as informações do Fernando, meu querido vai estar na descrição do vídeo e também o site dele pra você fazer a compra desse belíssimo mod aqui que tá maravilhoso olha aí, coisa linda, hein? aqui na parte de câmbio eu vou deixar com 12 velocidades, tá? aqui no interior, ó e tem esse interior olha essa textura aqui, ó essa textura tá linda, mano olha isso aqui o plástico tá dando pra ver o plástico aqui, galera, ó realmente a textura do plástico que top, hein, mano? aqui na porta também, ó sensacional eu não sei com qual qualidade você vai assistir esse vídeo mas eu peço pra você colocar na qualidade máxima pra você ver que top que tá isso aqui, ó sensacional vamos aqui pras cores lembrando, hein? vem com a skin edit pra você fazer a sua skin, tá, meu querido? e ele já vem aqui, ó com a skin edit assim que você colocar vai aparecer a sua skin aqui, tá? vem com essas outras aqui da faixinha beleza? e aqui nós temos cores pré-definidas olha esse azul, meu queridão olha aqui vermelhão brabo esse azul tá lindo, hein, galera? vou deixar azul assim, ó coisa maravilhosa tem outras cores aqui, ó tem esse dourado aqui também lindo demais tem esse cinza embaixo você tem um olha só esse laranja metálico, mano que coisa mais bonita tem esse merlot red tem esse outro laranja aqui tem outro branco, ó e aqui nós temos um vermelho um vinho metálico vamos deixar esse vinho coisa bonita, hein? e aqui nas opções nós temos aqui em cima, né? o climatizador você tem duas opções ele cinza e ele colorido aqui atrás nós temos as cornetas, né? pra gente colocar aqui, ó cornetinha, meu querido para sol você tem quatro opções tem ele preto com a logo da Mercedes-Benz tem ele cinza e tem ele aqui vermelho sem a logo vou deixar assim, ó tá lindão aqui do lado nós temos anteninha PX, né? de praste aí em todos os caminhões pra gente deixar o bichão brabo, né? coisa mais linda, rapaz olha só e aqui, galera na frente nós temos alguns opcionais, né? pra gente tá colocando aqui no nosso caminhão, ó olha aí a grade aqui da frente, né? a moldura, ó você colocar colorido preto ou cinza nós temos a frente, ó também a mesma coisa, tá? aqui do lado nós temos a grade olha aí deixar essa gradinha preta, hein meu queridão e aqui nós temos a logo, ó você pode colocar ela cromada ou ela preta, hein? olha aí coloca ela cromada pra dar aquele destacado e aqui do lado nós temos mais opções o detalhe, olha aí detalhezinho aqui embaixo tá vendo, ó topzera vou deixar preto embaixo nós temos é um black piano, tá, galera? quase que um black piano esse pretinho aqui, ó temos aqui o outro, né? olha aí sensacional, mano top demais esse caminhão tá com bastante acessório já gostei aí primeiro lançamento, né? essa aqui é a versão 01 desse mod, ó olha aqui mais aqui o detalhe aqui da logo vou deixar preto pra combinar com a grade aqui embaixo nós temos o farol, ó tem ele mais escuro tem ele mais escurão vou deixar no meio aqui no médio, tá? temos aqui a seta também, ó dá pra deixar ela mais escura eu vou colocar aqui um pouquinho fumê e aqui embaixo nós temos o para-choque tem ele preto, cinza e pintável, né? aqui do lado nós temos, ó motor olha só aqui nós temos opcional aqui 1720 ali na frente olha aí você pode colocar aqui com T-Rex, né mano? T-Rex top de linha aqui do lado nós temos opcionais também, ó do para-lama pintável ou preto ou cinza retrovisor, tá? as rodas eu vou deixar essas aqui que já vem no pack de rodas do Fernandão e aqui nós temos, ó escapamento olha isso aqui, galera que bocão, hein? você tá doido? o tanque vamos deixar o tanquezão brabo, ó tem esse tanquezão de plástico e tem esse outro aqui sem a cinta cromada, hein? top de linha aqui atrás você sabe, né mano? lameirão, ó olha aí quantidade de lameiro top demais, ó você tá doido, hein? aqui nós temos opcional do foguinho vai ficar top de linha e as cargas como vocês sabem pra estar usando as cargas nesse caminhão você precisa aí do pack de cargas invisíveis interior muito show, mano vamos mudar aqui interior o que que tá mudando? olha aí a porta vou deixar todo da mesma cor, ó olha aí você tá doido, cara? que coisa top, hein? olha aqui ó de zão brabo, mano aqui é qualidade Fernando Gamer, hein? aqui no painel eu vou deixar preto, ó vou deixar pretão assim, mano pra dar uma destacada, né? aqui em cima o que que tá mudando aqui agora, hein? ó o banco, galera olha só que top dá pra você mexer em vários opcionais do seu caminhão, ó tá mexendo aqui agora, ó interiorzão aqui olha lá tem ele cinza tem ele vermelho tem ele preto vou deixar preto, tá? e aqui nós temos o ah, o painel aqui, mano o console aqui do meio vou deixar preto assim também pra destacar ficar top aqui não temos mais nada vamos ver aqui o volante volante duas opções tem o mais cinza e o mais pretão vou deixar assim, ó combinou mais, né? vamos comprar ele aqui sentiu o som dessa maravilha lembrando tô no mapa Minas Gerais essa versão aqui ainda não foi lançada para os clientes já já vai estar à venda aí pra vocês beleza? bora lá então testar esse belíssimo Mercedes 1720 aqui, mano do Fernando Gamer, hein? que caminhãozão bravo galera, e vale muito a pena você tá comprando lá no site do Fernando porque se você comprar um mod é um valor se você comprar dois você tem mais desconto comprando três você ganha mais desconto ainda quatro você vai ganhar mais desconto e por aí vai quanto mais mods você comprar mais barato vai sair os seus motos lembrando que além dos caminhões ele tem também pack de reboca lá de carga alta sensacional bora tirar a chuva aqui só tirar a chuva porque a gente vai ter que ver aqui brabo, né? vamos colocar aqui meio dia, né manos? deixa eu colocar aqui 12 opa vou colocar aqui 12 horas show de boela vamos pegar aqui agora o nosso é plank vamos chegar um pouquinho pra trás vamos descer aqui vou mostrar pra vocês o interior mas antes eu vou ligar ele tá? que eu tô afim de ouvir o ronco ó liga ele aqui fico brabo tô no teclado aqui galera esqueci de configurar meu volante mas olha aqui mano olha o interior hein você tá doido que capricho cara olha só que top olha o banco ali com a logo da Mercedes mano tá muito sensacional esse mod olha aí top de linha vamos abrir os vidros aqui ó funcional todos os vidros pegar a luz aqui ó ó aqui o farol baixo vou ligar o farol alto olha só que massa mano você tá doido vamos dar uma olhada agora na externa olha aí galera ó haha moleque você tá doido motora aqui galera é o seguinte mano essa essa caçamba olha lá pra ela funcionar aqui ó ó ele já mudou diferente da outra aqui ó no caso a gente tá usando a janela da esquerda tá vendo ó pra levantar e subir a caçamba né no outro ele tinha colocado o limpador de parabrisa mas agora ficou mais legal porque quando eu aperto aqui pra fechar a janela do motor olha lá vai fechar as duas janelas interessante mano aqui agora eu consigo levantar e descer a caçamba somente com é somente com o botão de abrir e fechar a janela né olha aí vamos dar o ré olha o ronco hein ah moleque você tá doido top demais hein galera olha aí mano e a buzina ó desculpa aí galera eu tô no teclado aqui mano mas dá pra mim mostrar pra vocês porque eu não configurei o meu volante tá vamos acelerar a troca de marcha mano que top hein coisa linda olha aí dá pra você simular aqui ó que você tá fazendo o transbordo aqui da areia mano vamos parar aqui ó ó olha lá parou aqui vai fazer aquela simulação zona top ó tiozão ali ó abriu olha lá sensacional hein coisa linda mano top demais esse caminhão espero que vocês tenham gostado aí mano do vídeo se você gostou deixa o like se inscreve aqui no canal caso não for inscrito pra você que já é inscrito meu querido um forte abraço aí pra todos vocês eu vou ficando por aqui e eu fui